Você está insatisfeito com a sua vida profissional e financeira? Descubra a profissão do futuro no primeiro link da descrição. O Brasil tem mais de 144 milhões de pets. Para melhorar as vendas e os atendimentos em pequenos pet shops, uma startup criou um sistema de gestão que aumenta a competitividade. Veja só. Existem mais de 40 mil pet shops no país. Com tantos concorrentes, é preciso ter diferencial. A gente tem no Brasil três vezes mais pets que crianças, porém é necessário que esse empreendedor esteja, entenda o mercado, saiba trabalhar e esteja sempre à frente dos concorrentes dele. Porque senão ele acaba sendo muito pequeno e não conseguindo sobreviver do negócio dele. O trabalho do Léo é dar um banho de gestão em pequenos pet shops. Ele e o sócio Rodrigo oferecem um sistema para controlar tudo. Compras, vendas, estoque, rotina de clientes e prontuários veterinários. Também divulgam o pet shop no aplicativo para tutores acompanharem as compras e o agendamento de serviços. Com base nas compras anteriores, ele consegue ter uma referência do que o cliente gosta, oferece para ele. Principalmente essa parte aqui é mais a parte da parte veterinária. Então, eu tento salvar todas as informações do seu animalzinho ali para as futuras consultas. A empresa cobra um valor fixo do pet shop, que vai de R$ 1.200 a R$ 1.500 por mês. E ele também tem acesso à compra coletiva dos produtos, o que gera ganhos em escala. Quando você encomenda do fornecedor meia dúzia de itens, você tem um preço. Agora, quando você compra milhares de produtos, 20 toneladas só de ração por mês, aí seu poder de barganha cresce e os preços caem. E aí realmente isso gera uma economia de mais de, em média, 30% no custo de mercadoria vendida. A startup tem hoje 50 pet shops como clientes. Em média, eles aumentaram o faturamento em 50% depois da contratação do serviço. Foi uma pequena revolução para esse casal de empresários. Quando Wesley e a Sigrid começaram, eles tinham seis cachorros aqui na creche. Hoje eles têm 90 cachorros aqui, casa lotada. O sistema de gestão da startup potencializou o negócio. Ele permite que a gente saiba o que já foi vendido para esse cliente e o que ele já comprou mais de uma vez. Então, nos permite saber quais são os gostos do doguinho, o que ele compra normalmente, o que está faltando, o que faz um tempo que ele não compra. Então, a gente consegue ter mais qualidade no que a gente está vendendo. O casal recebe consultoria da startup toda semana e aprendeu a vender mais. Antigamente, ele vinha na creche, trazia o doguinho só para a creche e banho e tosa. Agora compra tudo aqui. O ticket médio, o gasto médio para o cliente aumentou de quanto para quanto? Aumentou de 300 para 800. Mais que dobrou. Porque agora ele já tem todos os produtos no mesmo lugar. Isso facilitou e meu cliente não fica buscando concorrente. Sigrid e Wesley também reformaram a fachada do pet shop e criaram um clube de compra para fidelizar os clientes. Ele não precisa sair para comprar. Isso ele já recebe quando ele vinha buscar o pet na creche. Depois da consultoria, o faturamento saltou de 38 mil para 60 mil reais por mês. Sinal de que todos aprenderam a lição de casa. Chaves, vem aqui. Senta. Deita. Rola. Vem. Pula. Olha lá. Aí, ó. Novo treinador do pet shop. Tchau, 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 tchau.